Olá pessoal do YouTube, aqui seu amigo PowerMafia, garoto! Olá moleque, estamos aqui na minha série de games que eu cheguei no fim. As glórias do PowerMafia sendo mostradas aí para o pessoal do YouTube, beleza garoto? Aqui nada é inventado, estou mostrando games de verdade, vocês podem ver games físicos, games reais por um cara aqui real que é o PowerMafia e os games eles estão no canal do PowerMafia, vocês podem curtir e ver aí o final de cada jogo, de cada glória do PowerMafia. Por acaso se não estiver no ar é porque está na programação e vai entrar no ar aí para vocês assistirem. Eu estou gravando aí, já peguei aí o inventário de cartuchos e estou gravando. Eventualmente aqui eu falo de um game, você vai procurar lá e fala lá, não está no ar, não está no ar, mas talvez ele vai entrar ainda em programação, beleza garoto? Vou mostrar para vocês aqui, esse game é um game que eu tenho bastante carinho por ele, e o game é Manequemia do PSP, é um game made de RPG, vou mostrar aqui para vocês aí, fiz um releibo, inclusive deu bastante trabalho para fazer esse releibo, porque não tinha uma capa completa do game, ou você achava a parte de trás ou achava a parte da frente, beleza garoto? Vou mostrar aqui dentro, é a coisa de verdade, é a coisa quente aí, mostrada aí no canal do PowerMafia, beleza garoto? Esse game, vou te falar que é um game que eu não conhecia ele, realmente eu não conhecia, não é que nem por exemplo você falar, ah Mario, Zelda ou outra franquia, Street Fighter, você conhece de nome. Esse game ele veio no lote, eu comprei um PSP 3000, com alguns jogos, e entre os jogos que veio aí, mais conhecidos aí, ou nem tão conhecidos assim, veio esse game solto, que é o Manequemia, beleza? Aí eu dei uma olhada nele e tal, achei bacana, interessante, e trouxe aí através do PS Vita, trouxe para o canal, e realmente é uma aventura aí bastante emocionante, bastante interessante, eu acho que deve ser uma das séries aí maiores do canal do PowerMafia, maior assim de mais capítulos aí, vou te contar, chefes aí terríveis de serem derrotados, batalhas por turno, igual Final Fantasy, e olha, vou te contar, foi uma aventura daquelas mesmo, viu? Game make traz aí a sua dificuldade, game que traz aí uma emoção, que empolga você para jogar mesmo, viu? Olha, vale a pena assistir no canal do PowerMafia, e digo a vocês pessoal, PowerMafia está no Instagram, hein? Não perca, não perca, P-Mafia Games, lá você vê, Manequemia, e os outros games, beleza garoto? Vamos trazer mais games, vamos trazer mais games, vamos ver os games, vamos ver, vamos ver, alguns games, vou falar para vocês, aí no comecinho do canal, não tinha aquela pretensão aí de, PowerMafia ainda não tinha, sendo, vamos dizer, blindado aí pelo fogo do YouTube, não é verdade? Eu trouxe alguns finais aí bem despretensiosos, vamos dizer assim. Eu tinha jogado esse game aqui, o Resident Evil, esse é o Dead Silent, a garota, é o mesmo Resident 1, versão aí, logicamente, DS. Ele é um game bastante interessante, eu fiz o revival dessa caixa, não tenho o manual, infelizmente. A garota, e eu trouxe aí o finalzinho, peguei e gravei só o final aí pra vocês verem aí como é que é o final do game. Eu chamo de final e egoísta porque eu tomei decisões que fizeram aí somente a Jill se salvar. Tirei o final e egoísta, só tem o final lá, eu gravei com a câmera direto no Nintendo DS, e é assim que funciona, assim é que é. Beleza, garoto? Esse game aqui é game do 3B, ó, esse é o Return Fire, beleza? Eu fiz aqui o relabel da caixinha aqui, a parte da frente, vocês podem ver aqui a parte de trás, é um game de guerra, é um game que dá pra ser jogado aí também, multiplayer. É um player, é um disco, aí vou te contar, é réplor, não é verdade? É o CD prensado aí da época de glória aí do 13, ó. O game aí você tem que buscar a bandeira do seu inimigo, e você, pra você fazer isso, você tem que entrar aí no território inimigo, passar por muros, canhões, vou te contar, não é fácil não. É um game, eu gosto bastante dele porque é um game que traz muitas possibilidades, você tem veículos, você tem um helicóptero, você tem um blindado, você tem um tanque, você tem um jeep. Cada um tem uma capacidade aí, uma coisa aí, diferente que ele faz. Cada um faz uma coisa aí, por exemplo, o helicóptero logicamente ele voa, ele solta mísseis, ou o blindado mais pesado, ele pode colocar minas no caminho aí do inimigo, assim. Tem, tem bastante possibilidades, tem aquelas músicas clássicas aí, de, você fala aí, músicas clássicas, igual a Dança das Valkírias, esse tipo de música aí, que é muito, muito clássico aí, de orquestra, beleza garoto, vale a pena assistir, é Tune Fire no canal do Power Máfia. Esse aqui também é um game aqui, é um game de PS1, eu tenho também muito, muito carinho por ele, esse aqui foi presente de um amigo, eu não tinha esse game físico, mesmo que logicamente não é um game original, beleza garoto? Joguei muito no PS1, o game de dança aí, game de ritmo, que você joga aí no seu Playstation, ou, o meu amigo ele me deu esse daqui, que é um, é um game aí, rápido, deve ser deprensado também, muito bacana, sensacional. Eu joguei aí, eu joguei aí, para vocês, devo ter jogado com dois ou três personagens, aí do, do Boosty A Movie, é um game aí que ele tem um ritmo, é sensacional, uma coisa alucinante, que tem aquele game que você joga assim, né, né, pum 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 pum, bababá, pum 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 pum, mas tem aquele game que você fica estigado, mesmo que você perde, você fica estigado a se tentar, a se vencer aquele negócio. E esse Boosty A Movie, realmente, é um game assim, então não perca aí, no canal do Power Mafia Boosty A Movie, beleza garoto? Maravilha, temos muitos games, muitos games aqui, garoto, olha aí, vou mostrar para vocês, esse daqui também, Mario Basquete E3o3, beleza? Mario Rooks, que legal, muito sensacional aí, do Nintendo DS, garoto. Bom, como vocês podem ver, Mario Rooks aí, é um game aí de basquete, basquete estilo Mario, com toda sacanagem, todo aquele negócio aí, que tem aí no mundo aí, do Mario, garoto. Mario Rooks, olha, muito pequeno, sensacional aí, se diz aí, a série do Mario, que tem aquele negócio, tem a série aí do cogumelo, daí depois você tem a série da planta, né, da flor de fogo, depois da liga da estrela, e tem uma luta aí também, uma partida contra o pessoal do game Final Fantasy, não sei se é o Final Fantasy 3, 2, 1, eu não sei, Final Fantasy eu estou por fora, mas é o pessoal do Final Fantasy. Final Fantasy, você também tem uma partida contra esse pessoal. É um game, eu vou te contar, do Nintendo DS, deve ser um dos melhores aí, você joga na caneta, você tem habilidades, você tem poderes, é um game realmente muito sensacional, é um game que ele está na mesma programação, eu não sei quando que eu vou lançar esses vídeos dia de final. Possivelmente quando eu lançar já vai estar no ar, muito sensacional, não perca aí, Mario Rooks, 3 on 3, glória do Power Mafia, me sinto orgulhoso de chegar no final de games assim, tão sensacionais, cada game é um flash, sabe como é que é, né, gente. Então, pessoal do Youtube, tá vendo esse vídeo aí, tá gostando da série, eu agradeço demais que tá vendo aí o Power Mafia, não perca também no Instagram, Pemafia Games, vou ficando. Por aqui, um abraço do seu amigo Power Mafia, pra vocês.